Escrevi essa canção Pra dizer tudo o que sinto por você Estrela da manhã Só você faz nascer um novo dia Por amor você me escolheu Pra viver uma vida Onde a vida é mais Que a emoção De sentir Bater forte o coração Por isso não posso Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso Deixar você Por um erro do coração Sem que volte pedindo perdão Perdão Não posso mais Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso Deixar você Por um erro do coração Sei que volte pedindo perdão Não posso mais Olhar a vida e não te ver Não, eu não posso Deixar você Por um erro do coração Sei que volte pedindo perdão Sei que volte pedindo perdão Por um erro do coração Por um erro do coração Não, eu não posso Não, eu não posso Deixar você Por um erro do coração Sei que volte pedindo perdão 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 Perdão Porém não, você me showeu